vai o mazda a z1 azul largando passar um passar por outro já pega pole ele voa baixo na frente quer dizer não voa tão baixo assim ele tá na frente ele vira pra esquerda e continua só vai o mazda a z1 e vem ali o mazda a z1 e passa o mazda a z1 e passou rápido vai vindo ali ó ó quase saiu ali quase rodou um carro pequeno leve né traseira leve ó não ele tá com pressa aí 110 milha da máxima 7500 rpm chinelando motor quase estourando biado quase assim voando com fulgão na reta olha voo na curva e voo de novo ali eu dei uma vaciladinha é um carro muito leve né não tem peso voa voando chinelando na frente isolado uma vitória ou não talvez que é um caso ele vai fazer o rio na vida é o caso ele vai fazer o caso ele vai fazer m